Estou hoje na avenida, na menor avenida do Brasil, a avenida Antonino Freire, aqui em Teresina, Piauí. Na realidade ela começa, só são dois quarteirões ela aqui. Aqui tem uns correios, tem outros prédios, está meio abandonado, no centro de Teresina, e onde fica o palácio da cidade, onde era para ser a casa do governador. Estamos aqui no centro de Teresina, Piauí. Tem outros vídeos aí no nosso canal, se inscreve, deixa um like, compartilha. Aqui tinha a antiga Banca do Joel, que mudou de lugar, o caldo de cana. Ela começa ali naquele carro vermelho, está chegando, e acaba ali na igreja. Então é uma avenida muito curta, Antonino Freire, aqui no centro da capital, Teresina, Piauí. Tem outros vídeos aí, a gente vê aí no Piauí, como um todo, Araguaína. E estamos chegando aqui nesse pedacinho dessa avenida. Aqui, olha. Hoje estamos aqui no centro da avenida, estamos no meio da avenida. Está chegando, acho, os primeiros 100 metros. Está terminando a avenida. Então essa aqui é a avenida, que eu estou dizendo. O Mestre da Pedro II termina bem que nosso medidito. Olha o tamanho. Ali é o Carnac, onde o governador despacha. Hoje aqui é a governadora. Então essa aqui é a menor avenida, a avenida do Brasil. Mostrando um pouco aí para você, a cidade. E aqui vamos vendo aqui, né? Tudo interessante. Ali, olha. No final, é que no final da avenida, quando você vem da Pedro II, você encontra a igreja de São Benedito. Então essa aí, aqui é a nossa avenida. Teve uma batida por lá. Tem em Palácio da Cidade, tem umas praças por aqui. Então essa aqui é a avenida Antonino Freire, no centro de Teresina, Piauí. A menor avenida do Brasil. Dá dois quarteirões, eu acho, com 200 metros só. Começa na Pedro II, termina aqui nosso medidito. Pois é isso aqui, olha. A avenida Antonino Freire. A menor do Brasil. Aqui é no Piauí, Teresina. Valeu!